Minha tampa! Hã? Minha tampa de boneco! Pega lá pra ver! É, tem! Aonde? A tampa de boneco! Achou a tampinha, B! É do boneco! Do boneco? É! Quem tem ali debaixo do banco? Lá debaixo do banco, quem que é? É... uma tampa! Pega lá debaixo do banco, lá! Não tem! Lá! Na sacola, pega lá na sacola! Tem ali um manto na nadado! Não tem não, B! Não? Não! Pega lá, sacola! Não, tu tá nadado? Aham, corajoso! Tu tá corajoso! Que que é isso? É um... Matatão! Uuuu! 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 Que lindo! Eita, papai! Quem que deu? Pai, pai, papai! É teu ou a do menino? A minha! Pode abrir? Pode! Ai, pra mim! Ai, pra mim! Ai, pra mim! Ai, pra mim! Que dá! Ah! Tu gostou, pai? Hã? Tu gostou? Sim! Que tu queria mesmo, Ulti! Tu falou, faz dia que tu fala nesse Hulk, né? Ele é bravo ou não, esse Hulk? É! Mostra a cara dele aí! Ah! Mostra como é que é a cara dele! Nossa! Que cara de bravo, hein? Aqui, ó! Aqui, ó! Ele foi assim? É! Eita! Ele... Ele... Ele luta! Ele luta? Ele luta, ó! Tá! 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 Viu? Tchau! Tchau! Dá tchauzinho assim, ó! Com a mão! Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos? É! Quem te ensinou falar isso? Tchau, amiguinhos! Quem te ensinou falar isso? Viu? Eu tô daí abalando o amiguinhos! Ah, é? É! Entendi! Oi, amiguinhos! Olha, vai lutar! Vai lutar, amiguinhos! Ó! 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 Tá aí! Ah! Que bonecos são esses, Eric? É o Hulk! O Hulk? Ó! Olha! De cabeça pra baixo! E esse outro é qual? É de policial! Papai me deu! Tchau! 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 Tchau!